Eu vou te dar um código para ser um buzineiro, eu não sou Fábio Marçal ainda, mas você vai ver só. Se você colocar essa buzina aqui, a sua Fiorino será desbloqueada e você vai virar um buzineiro. Faz que nem essa galera dessa turma bacana aqui, desbloqueia sua buzina e vem ser um buzineiro.